Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui no aquário em Jeju e eu tô feito muitos peixes, foi muito legal Luz melhorou Então gente, tô aqui no aquário em Jeju Super legal Vim com a minha chefe, um amigo dela Uma fortuna Mas nunca paguei Aqui, como eu tô trabalhando com coreanos a gente tá seguindo a regra da Coreia Não sou eu que pago os vídeos Mas super legal E tô filmando um pouquinho de ferros animais que eu acho legal E eu vou mostrando pra vocês Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.